E aí, torcida rubro-negra? Vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer nos bastidores do nosso furacão. O elenco fez uma cobrança ao técnico Paulo Turra e a resposta dele chocou a todos nós. Fiquem ligados para saber tudo sobre essa história que está dando o que falar. Desde o início da temporada, o sentimento ao ver o time do Atlético Paranaense jogar é de que a equipe poderia entregar mais. Às vezes as coisas encaixam e o time atinge esse potencial, mas em outras, o rendimento é inadmissível, como foi neste fim de semana, na derrota de dois a uma contra o Atlético Mineiro. Essa percepção de que o time pode render mais com as peças que tem, não é algo notado apenas pelos jornalistas ou torcedores. Isso porque de acordo com o Globo Esporte, alguns jogadores do Atlético fizeram cobranças diretas ao treinador após a última derrota, sobre o time ser mais ofensivo. Pablo, atacante, deixou sua reclamação de forma pública e a equipe tem que ser sempre ofensiva, ter coragem. Temos que querer jogar, disse o jogador. Após a partida, já no vestiário, Thiago Heleno, Alec Santana e Vitor Bueno se juntaram e também revelaram a frustração para o treinador. O discurso do atacante foi reforçado por Thiago Heleno, Alec Santana e Vitor Bueno depois do jogo. Eles disseram que a segunda etapa é o exemplo para a temporada. A mudança de postura passou, principalmente, pelas entradas de Vitor Bueno e Pablo nos lugares de Eric e Rômulo. Eles formaram o ataque com Terence e Vitor Roque, no melhor momento atleticano em Belo Horizonte, afirma o GE. De acordo com o jornalista Vinícius Furlan, o treinador sentiu que a corda está apertando e com isso deve fazer mudanças imediatas na equipe, inclusive em relação a jogar com o quarteto de Vitor Bueno, David Terence, Pablo e Vitor Roque ao mesmo tempo, mais vezes. E aí, nação rubro-negra? Não perca a chance de se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo o que acontece no Furacão. Vamos mostrar para todo mundo que somos uma torcida apaixonada e que não vamos deixar de apoiar o nosso time nunca. Deixe as suas sugestões nos comentários e vamos juntos rumo à vitória. Aqui é Furacão até o fim.